Baseba a declaração do Procurador-Zeral da República, José da Costa Simenez, foi na Leisnei, que a taquinha parte discorda decisão tribunal de ano, onde altera a medida com a ação prisão preventiva, barguido se o telemor no elite computer, nebe comete caso ligação internet ilegal. Atamba a questão do Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, considera parte Procurador-Zeral da República, concorda ou la concorda. Nei normal, tamba Tribunal fote a decisão baseaba facto nebe existe e a processo laran. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, atolei ira que nem a terça semana nem a fim remata encontro mensal. O Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Tribunal Recurso altera a medida com a ação nebe que aplica barguido se o telemor no elite. Nei baseaba bat nebe que apreciação Tribunal Recurso de Olindo. Concorda, la concorda é normal, taba né processo. Nei processo e tribunal decidiu baseaba facto nebe que existe e a processo laran. Tribunal lhe decidiu fôr-te e chússi bat nebe que culiê-he livre, conversa nebe que livre, e tribunal decidiu baseada bat maquia. Luolo é arguido para ato ralo, ato ralo, ato rona, para ato aplicar a medida com ação ruma. Medida com ação, né, começa a sentir toda prisão preventiva. Então, quando o Bahia e a primeira instância, o juiz nem ida, mas a primeira interlocutora, nem aprecia elementos de senebe que consta, é alto senebe que bolo negata indícios. Depois, ele nem aplica medida com ação, nem rona e nem aplica medida com ação. Quando o Bahia vai terminar o curso, o juiz, de regra, o juiz, no mínimo, nem tolo, coletivo vida, maquia a apreciação para pedir o recurso nebe que pelo Ministério Público, ele é mosto maior sereguido sere. Então, o juiz nem tolo, maquia a apreciação para recurso nebe. E a condição, o juiz, quando o Bahia e a primeira instância, o juiz, se não me consta, é alto sene, e a maioria acontece, lá é razão para ato ver lei, ralo, renovação da prova, então o tribunal, o juiz, nem tolo, decide imediato, nem sequer ato ralo, audência. Decisão Tribunal Recurso, NB Fossail, Rússia, Despacho e Aloron, Ruanulo Recensia, Fulanzaneiro, alterou na medida coação prisão preventiva, nebe aplica, ba gestor principal, operador telecomunicação, CEO Telemor, no Elite Computer, nebe desconfia, ba caso, fornecimento, internet ilegal, ba instituição, estado, balon, ba caso, ne, antes, ne tribunal distrital dele, lheu-se decisão, e cus, ba processo primeiro interrogatório, aplica a medida coação prisão preventiva, barguido, o inicial TVB, no DP, nebe desconfia, ralo, coordenação, serviço, ba malo, rode facilita, internet ilegal, nebe usa, satélite indonesian, rode capacidade, atos, nem megabytes, rode facilita, balinha, ministério Cira, inclui, comando, polícia nacional, Timor-Leste, PNTL. Lolita Cabral, Aniseito Leite, Jemen.